Muita gente me pergunta, Rodrigo, dá pra utilizar vários fornecedores dropshipping no Mercado Livre ou na Shopee, qualquer outro marketplace? Neste vídeo de hoje eu vou responder essa dúvida que é de muita gente aqui no canal, no e-mail também, algumas pessoas me perguntam isso. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho aí pra que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Quando nós falamos em dropshipping, é a modalidade de vender sem estoque. Você anuncia o produto do fornecedor, de preferência o fornecedor nacional, né? E aí quando você vender, aí sim você vai comprar no site do fornecedor, o fornecedor ele vai receber a sua etiqueta, confirmar o seu pagamento e enviar o produto para o cliente, ok? O Mercado Livre ele permite que nós utilizamos até mesmo uma conta, caso você já tenha uma conta lá no Mercado Livre de comprador, lá nos seus endereços você consegue cadastrar o endereço de coleta. Mesmo você que é pessoa física, né? Vai aparecer lá o endereço coleta ou o endereço do Mercado Envios, que é o endereço onde a etiqueta vai sair. Ou seja, a origem de onde que o produto vai sair para a casa do cliente, para que o frete seja calculado automaticamente e também, em caso de troca ou devolução, o produto volte para o endereço correto. Quando nós trabalhamos com dropshipping nacional, você vai colocar o endereço do seu fornecedor. Então, o CEP do seu fornecedor, você vai colocar lá tudo certinho, nome da rua, número e etc. Vai ficar lá e assim, quando a venda é gerada, a etiqueta já sai com os dados do fornecedor. No Mercado Livre, na Shopee e qualquer outro marketplace, não é possível você gerar, né? Colocar um endereço para cada produto que você cadastrar lá na plataforma, seja no Mercado Livre ou Shopee. Ou seja, se você tem um fornecedor A e esse fornecedor ele vende smartwatch, por exemplo, você cadastrando os produtos na sua conta do Mercado Livre, quando sair a venda, a etiqueta vai sair com o endereço desse seu fornecedor de smartwatch. Então, você não pode pegar, por exemplo, um produto de casa e cozinha de um fornecedor B, anunciar na mesma conta, porque a etiqueta vai sair com o endereço do fornecedor A, que você colocou lá na sua conta do Mercado Livre. Então, desta forma, se um produto voltar, muita gente fala assim, se o fornecedor é da mesma cidade, por exemplo, mesmo assim não tem como, porque a etiqueta que vai ser gerada em caso de troca, em caso de devolução, o produto vai para o endereço da etiqueta do endereço principal, ou seja, para o endereço do fornecedor A, por exemplo. Então, o fornecedor A não pode receber trocas e devoluções do fornecedor B. Resumindo, quando você começa a vender no Mercado Livre via Dropshipping, você só consegue utilizar um fornecedor por vez, se tratando de vendas por Dropshipping. Então, não adianta você ter um monte de fornecedor que faz Dropshipping nacional, porque você só vai conseguir utilizar um fornecedor de cada vez. É possível sim, você utilizar um fornecedor Dropshipping nacional no Mercado Livre, outro fornecedor na Shopee, outro fornecedor na OLX, em cada uma das plataformas, você irá utilizar o endereço do fornecedor. Isso é até interessante para você testar e ver qual fornecedor é melhor para você trabalhar também. Então, para você que pretende começar a vender no Mercado Livre, Shopee, OLX, qualquer outro marketplace, você precisa ter isso em mente, que a etiqueta vai ser gerada com o endereço do seu fornecedor. Qual que seria a saída para utilizar vários fornecedores para você que não quer trabalhar com estoque próprio? Muita gente faz o quê? Utiliza o endereço próprio, ou seja, você vai utilizar o seu endereço mesmo lá no Mercado Livre, né? Lá na parte de cadastrar endereços, coleta, Mercado Envios, etc., utilizar o próprio endereço e aí sim você anunciar produtos de fornecedores que você possa ir até eles, né? E aí você vai utilizar fornecedores que você pode ir até eles, comprar esse produto e você mesmo fazer o envio. Mas isso não é Dropshipping, né? O Dropshipping é quando você vende e o seu fornecedor que vai cuidar de todo o resto. Quando você faz desta forma, isso não é o Dropshipping, mas você consegue vender muitos produtos sem precisar estoque. Por exemplo, se você mora na capital paulista, mas isso em vários outros estados dá para fazer isso também. Mas digamos que você mora na capital paulista, próximo ali da Galeria Apagé, próximo daquela região do Brás, 25 de março. Você pode dar uma volta lá, fazer contatos com alguns fornecedores, ver os produtos que eles têm, ter ali acesso ao catálogo de preço deles, foto, descrição, etc., anunciar todos esses produtos. E aí, saiu uma venda hoje, você vai até o fornecedor, compra e você mesmo vai fazer o envio. Então essa é uma forma de você vender um produto sem precisar ter estoque também. É interessante porque você não precisa de investimento, mas claro que você precisa ter essa disponibilidade de ir até o fornecedor. Então, no caso do Dropshipping, você só consegue utilizar um fornecedor de cada vez. Se você tiver uma loja virtual, aí sim, uma loja virtual, não são todas também, a Simploset dá para você fazer isso. Você cadastra cada produto com o respectivo CEP de um determinado fornecedor. Então você cadastrou um smartwatch de um fornecedor da Bahia, vai ficar registrado ali na sua loja certinho o endereço daquele fornecedor. Ah, vendo outro produto de casa e cozinha que o fornecedor é do Rio Grande do Sul, você consegue cadastrar aquele produto com o CEP e os dados daquele seu fornecedor. Quando nós falamos de marketplace, isso até o momento não é possível. Como eu falei, mesmo o fornecedor, todos os fornecedores serem da mesma cidade, quando você tiver uma troca, uma devolução, o seu fornecedor, ele não vai querer trocar um produto, claro que é de um outro fornecedor. Então acaba não dando certo por causa disso também. A forma mais correta é você que não quer criar um estoque, quer utilizar vários fornecedores para vender em marketplace, você fazer desta forma. Você pode até mesmo colocar um prazo maior no Mercado Livre, você tem a opção lá, porque eu estou falando do Mercado Livre, porque é a plataforma que meio que obriga você a enviar em 24 horas. Mas lá no Mercado Livre tem a opção de você colocar em quantos dias o produto estará disponível para envio depois da compra. Assim que você cadastra o produto lá, tem isso. Disponível depois de um dia, disponível depois de dois dias, ou seja, será enviado depois que passarem ali dois dias depois da compra, por exemplo. Que é o tempo suficiente de você ir até a capital, por exemplo, comprar lá de um fornecedor, de uma distribuidora que venda, obviamente, em uma quantidade menor. Nem todo fornecedor vai vender em quantidade menor, mas alguns fornecedores vendem no varejo com preço interessante também. Mas eu sei que nem todo mundo tem condição de ir, se deslocar até o fornecedor, porque, claro, isso não é algo fácil. Se você começar a fazer muitas vendas diárias, você terá que ficar indo em vários fornecedores aí, de várias formas aí. Então, eu, particularmente, a minha opinião sobre isso, né, eu expliquei para você que não dá certo você utilizar vários fornecedores. A minha opinião é a seguinte, você utilizar um fornecedor dropshipping nacional, por exemplo, no Mercado Livre, Na Shopee, você utiliza um outro fornecedor dropshipping, caso você tenha vários. Na OLX, você pode utilizar outro e você vai testando aqueles produtos que têm mais visualizações e, assim, você vai escalando o seu negócio. E dropshipping, né, nacional a longo prazo, você precisa entender também essas questões. Tem vídeos aqui no canal eu falando sobre isso. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, sobre dropshipping marketplace, comenta aqui na descrição que, em breve, a gente vai falar mais ainda sobre este assunto. Espero que eu tenha esclarecido essa sua dúvida. Se ficou alguma dúvida ainda, comenta aqui abaixo desse vídeo. Boas vendas, um abraço. Se você quiser aprender muito mais, todos os links estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau.